Olá pessoal, tudo certo? Vamos resolver então esse primeiro exercício da lista de vocês de velocidade relativa. Esse exercício é da Universidade de Taubaté. Ele diz assim, uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo, que eu já deixei destacado ali para vocês, ultrapassa um trem de comprimento 100 metros e velocidade 15 metros por segundo. Então, olha só, a distância que essa moto vai ter que percorrer para ultrapassar o trem é de 100 metros, já que esse trem tem uma distância, tem um comprimento total de 100 metros. Esse trem está viajando com uma velocidade de 15 metros por segundo e essa moto está viajando com uma velocidade constante, nunca muda, de 20 metros por segundo. Então, a gente pode considerar, como é um exercício velocidade relativa, né? A gente pode considerar que o trem está parado e a moto anda com a velocidade relativa entre os dois. Qual é a velocidade relativa entre os dois? Bom, a gente já aprendeu que a velocidade relativa, ela é a diferença entre as velocidades, né? Então, a velocidade relativa, ela vai ser 20 menos 15, certo? A velocidade relativa da moto em relação ao trem é de 5 metros por segundo. A gente pode considerar que a moto está andando com essa velocidade e o trem está parado. Então, olha só, quais são os dados que a gente tem no exercício? Bom, a distância que ela vai ter que andar, que o exercício está perguntando, é os 100 metros para ela poder ultrapassar o trem. A velocidade que a gente vai considerar que ela está andando é de 5 metros por segundo. E a pergunta que o exercício está fazendo é isso aqui, ó, qual a duração dessa ultrapassagem? Ou seja, ele está perguntando o tempo. Qual vai ser o tempo? Esses são os dados. A gente não precisa de fórmula para resolver esse exercício, né? Porque se você considerar que ela anda 5 metros por segundo, ela anda 5 metros num segundo. Aí no outro segundo ela vai andar mais 5, depois mais 5, depois mais 5. Pela lógica, tu já sabe que a resposta vai dar isso aqui, ó, 20 metros, 20 segundos é o tempo que ela vai demorar para chegar a 100 metros, já que ela anda 5 metros a cada segundo. Mas eu sei que tem pessoas que têm uma dificuldade de resolver assim, usando a lógica, usando a cabeça direto. Então, a gente usa na física uma coisa para facilitar a nossa vida, que são as fórmulas, né? A gente já viu a fórmula do Deus vê tudo, que nada mais é do que a fórmula da velocidade, lembra? Distância sobre tempo, só que com a distância isolada. Essa aqui é a famosa Deus vê tudo. Então é só substituir esses dados na fórmula e a gente tem a resposta, ó. A distância vale 100, igual. A velocidade vale 5 e o tempo, eu não sei. É o que eu quero descobrir. Quando tu chega aqui e tu quer descobrir quanto vale uma letra, segue a minha dica, senão, às vezes, tu acaba errando. Eu sei que, às vezes, tu quer tentar passar a letra para o lado esquerdo, porque o teu professor de matemática disse que a letra tem que estar do lado esquerdo, os números do lado direito, mas tu geralmente acaba errando. Vai por mim, eu já vi, eu já corrigi muito trabalho de aluno. Então eu sei que vocês acabam se confundindo e não seguindo a lógica matemática correta. Então a minha dica para ti é, deixa a letra que tu quer isolar paradinha do lado que ela está e só pega o número que está do mesmo lado que ela está aqui, do igual, no lado direito, e passa esse número para o outro lado. Só lembrando, tu tem que fazer a operação inversa, né? Aqui, ó, ele está multiplicando. Qual é o inverso de multiplicar? A dividir. Então esse 5 vai passar lá para o outro lado, dividindo. A gente vai ter assim, ó, o 100, que já estava do lado esquerdo, e o 5 passou para o outro lado, dividindo. Esse é o nosso tempo. Então, portanto, isso aqui não é a mira do predador, tá? Daquele filme Predador, do Dia de Alenígena. Não, isso aqui significa portanto. Uma coisa nova que vocês acabaram de aprender. Isso aqui, esses três pontinhos significam portanto. Então, portanto, o nosso tempo vai ser 100 dividido por 5, e se tu fizer essa conta, vai dar 20 segundos. Pronto, chegamos ao final do nosso exercício. Resposta correta, letra C, de casa. Como é que eu sei que é 20 segundos? É só tu voltar no passo anterior que a gente tinha aqui, ó. O que é esse 100? Ah, esse 100 é metros. E ele está dividindo o 5. O que é o 5? O 5 é metros por segundo. Então, tu está dividindo metro por metro, cortou fora, sobrou só o segundo. Por isso que a nossa resposta deu 20 segundos. Sacou, pessoal? Então, é isso aí. Obrigado por ter assistido até aqui. Se tu gostou, deixa o like aqui embaixo. E até o próximo exercício. Abração.